O que é isso que eu sou? A Renata começou, começou, começou E aí os meninos, hoje nós vamos continuar a aula de síndromes Então não perca as informações importantes que nós vamos falar a partir de agora Mas antes, se inscreve no nosso canal, clica ali ativando o sininho Faça amizade, faça suas perguntas e participe durante a aula A gente tava empolgado aqui agora, né? Cantando, nem viu que tinha começado a aula Lembre-se, a aula de hoje é numérica não relacionada ao sexo Então espera aí pra você ver Puxa a vinheta Síndrome de Dow, uma das mais conhecidas pelo nível de estudo que tem sobre ela E também pelo alto número de indivíduos portadores Então, dentro da síndrome de Dow nós temos a trissomia O excesso de cromossomo lá no par 21 Quais são os sintomas, Juan, que esse indivíduo pode apresentar? Lembrando que ele pode ser do sexo feminino Como masculino Então, como não tem nada a ver com cromossomo sexual As características que o indivíduo apresenta normalmente são estruturais Na fisionomia ou na estrutura do corpo do indivíduo O mais comum que a gente sabe é que o indivíduo pode apresentar algum nível de retardo ou deficiência mental Dificuldade no aprendizado Não significa que ele não aprende Ele pode ter um retardo no processo de aprendizagem Além disso, é muito comum que esses indivíduos tenham fendas palpebrais O que nós conhecemos, né? Cientificamente como o olho mais alongadinho, né? Então são fendas palpebrais mongoloides, né? Que elas são mais alongadinhas Por que que fala mongoloides, né? Em homenagem à população da Mongólia Então quando você fala que o indivíduo é mongol Significa que ele é nativo da Mongólia Não necessariamente que ele apresenta retardo mental É isso aí Por que que Mongólia? Porque Mongólia é China Se você não lembra onde fica a Mongólia Então o indivíduo tem o olhinho puxado, tá? Então presta atenção nas palavras que vocês usam aí Depois Depois eles podem apresentar outras características, né? Como por exemplo Um pescoço mais encurtado E os ombros também mais próximos à cabeça Outra característica bastante observada É que eles apresentam uma baixa estatura É isso aí Uma característica muito legal Que normalmente eu peço pra todo mundo, né? Observar é Olha aí na sua mão Os indivíduos que tem síndrome de Down Normalmente eles apresentam apenas uma fenda na mão Se você observar na sua mão Vai ter uma fenda que desce E uma que próxima ao seu dedinho, né? Os indivíduos com síndrome de Down Tem normalmente uma única fenda Então quando ele dobra a mão Ela se divide em duas partes, né? Então essa é uma característica física Que a gente pode ver E é bem legal da gente descobrir Lembrando que o indivíduo Down Ele tem uma vida normal Ele pode realizar todas as suas atividades E a expectativa de vida dele é alta Devido aos tratamentos e acompanhamentos Que os pais devem realizar Assim que o teste do pezinho é feito, né Juan? É isso aí O teste do pezinho indica várias entre elas A síndrome de Down Basicamente é um exame que extrai as células do indivíduo Estimulam elas à divisão celular E fazem a contagem dos cromossomos Cinco minutinhos Renata, por que que é teste do pezinho? Bom dia Mas não Vem fazer o teste do pezinho Ah tá Você pode tirar a roupa e sentar ele na máquina Ranca o pé da criança e faz análise Gente, que medo Eles fazem uma pequena perfuração Na região do calcanho da criança Extraem ali algumas gotinhas de sangue E o exame sai no equipamento de forma muito rápida Só isso, muito rápido Lembrando que existem vários graus de Down, tá? Então a percepção e a manifestação dos sintomas Depende do quanto esse cromossoma a mais se manifesta no indivíduo É verdade, ainda tem isso Ainda tem a manifestação Que pode variar muito As últimas características pra gente finalizar é O indivíduo normalmente pode ter a genitália pouco desenvolvida Mas isso não impede que alguns indivíduos com síndrome de Down Consigam se reproduzir, né Renata? E todo indivíduo que tiver filho vai ser Down ou Juan também? Não, obrigatoriamente Por que? Lembra lá que a formação dos cromossomos Normalmente a divisão é de característica aleatória, né? Então você pode ter a formação de um cromossomo normal E o indivíduo ser o filho desse casal com Down Ou de uma mulher ou de um homem com Down Ser normal O que o Juan quis dizer é que a nossa célula Tem um número de cromossomos Que se distribui meio a meio na meiose No caso do Down, ele tem 47 cromossomos Que pode produzir gametas com 23 Que é um número normal Ou 24 cromossomos É isso aí, então se der certo do 23 ser o que fecunda o outro com 23 Os filhos do indivíduo com síndrome de Down Podem nascer normais, sem síndrome de Down Uma característica muito legal pra finalizar É a flexibilidade das articulações, né? O indivíduo com síndrome de Down, então Ele consegue se alongar muito bem Porque ele tem menos deposição de estrutura óssea Nas cartilagens Então as cartilagens, elas vão ficar menos enrijecidas, né? A gente vai perdendo um pouco da flexibilidade Se a gente não treina ela Mas o indivíduo com síndrome de Down, então Ele tem bastante flexibilidade por conta dessa característica Por isso é importante estimular esse tipo de exercício Em indivíduos portadores dessa síndrome É isso aí, pra fortalecer principalmente musculatura do indivíduo Então vamos lá pra próxima síndrome? Síndrome de Patou O indivíduo vai apresentar um cromossomo a mais no par 13 Então ela chama-se trissomia do cromossomo 13 E esses indivíduos podem ser de ambos os sexos Quais os sintomas aparentemente são percebidos ao nascer, Juan? Ó, diferente da síndrome de Down que a gente acabou de falar Ou das outras síndromes sexuais que a gente falou também No caso da síndrome de Patou É bem visível quando o indivíduo nasce com síndrome de Patou Por quê? Normalmente ele apresenta microcefalia Que é uma cabeça muito pequena Os olhos também são pequenos Ou às vezes o olho pode ser ausente em casos extremos A orelha normalmente ela é deformada Ou implantada em posições diferentes da cabeça Normalmente sendo mais próximas do pescoço, certo? Ou o pescoço também pode ser bastante curto Fazendo com que a cabeça fique próxima do tórax E além disso apresenta duas características Que é lábio leporino e palato fendido O que que significa? Basicamente o indivíduo que tem lábio leporino Ele tem essa junção da fenda nasal com a bucal Então o indivíduo vai ter dificuldades Tanto respiratórias quanto de deglutição E esse palato fundido reduz a amplitude do céu da boca E isso pode causar refluxo de alimento ingerido Então geralmente o indivíduo usa sonda gástrica É isso aí Então o que que acontece? Ah, mas o lábio leporino é aquela fenda que aparece aqui Ela só aparece em indivíduos com patô, Renata? Não, indivíduos com lábio leporino Podem apresentar essa alteração por N fatores Genéticos ou muitas vezes físicos e químicos do ambiente É isso aí Então pode ser desenvolvimento embrionário, por exemplo, né Renata? Sim Ou no caso da síndrome de patô O que acontece é que ele vai fundir até quase na garganta, tá? Então ela começa aqui no lábio E ela funde até lá no final Mas é só essa? Não, tem que ser várias características que eu acabei de falar Todas em um mesmo indivíduo Então observa a foto que a gente vai colocar aqui pra você ver Que é bem visível quando o indivíduo tem síndrome de patô Muitas vezes os indivíduos podem morrer ao nascer Após alguns dias ou meses Ou ele vai ter muitas limitações ao longo da sua vida Isso também reduz a sua expectativa de vida É isso aí E pra finalizar, síndrome de Edwards Que é provocada por um excesso de cromossomo no par 18 Sendo determinada então pelas... E agora nós vamos falar da síndrome de Edwards Que é provocada por um excesso de cromossomo lá no par 18 Portanto ela é chamada de trissomia do cromossomo 18 E esse excesso pode ocorrer em ambos os sexos Basicamente quais são os sintomas, Juan, desses indivíduos? É isso aí Esse indivíduo que tem 47 cromossomos Ele vai ter então características peculiares Como por exemplo deformidade facial Anomalias nas mãos e nos pés Má formação cardíaca, renal e genital E grave distúrbio psicomotor O que acontece é Pra esse indivíduo todas essas características Elas estão incorporadas em um mesmo indivíduo Porque igual a gente falou na última síndrome As características podem aparecer avulsas Isso não importa que a pessoa tenha essa doença Então é a união de todas elas Que faz com que o indivíduo Apresente a síndrome de Edwards Com 47 cromossomos Renata, em relação a vida do indivíduo Com essas características O que acontece? A junção dessas características Promove muitas limitações no indivíduo Então ele vai ter dificuldades respiratórias Dificuldades de eliminar as excretas E resíduos do nosso corpo Vai ter alterações no sistema nervoso E a junção de todos esses sintomas Vai provocar o aborto espontâneo Antes da gestação final ou ao nascer Isso, então esse indivíduo ele pode Claro que ele pode nascer e desenvolver? Pode Mas a expectativa de vida também é muito baixa Normalmente o indivíduo então morre antes de nascer Tudo bem? Ah, existem outras que são numéricas Existem um monte de doenças numéricas, né Renata? Mas a gente listou 3 delas pra vocês E essas são as principais que vão cair na sua provinha E nos grandes vestibulares do Brasil E também na sua graduação Então anota isso daí Anota bem bonitinho, certo? Porque eu tenho certeza que eles vão cobrar essas doenças de vocês Que vocês tem que saber essas características Agora façam aí seus comentários Se vocês conhecem alguma pessoa que apresenta uma dessas síndromes Se é do seu convívio Agora faça suas perguntas que você está com dúvida É isso aí Tchau Tchau, Zilino Tchau 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 Tchau